A gente foi no hospital hoje, mano, falta bem pouquinho pro bebê nascer, hein? Daqui duas semanas, o bebê nasce. Aqui duas semanas, o Logan Ragnar já vai tá aí, meu nome. Falta pouquinho, falta pouquinho, mano. Que vídeo cês quer aí que eu gravo com o bebê, mano? É, o anime que é muito bom é Jojo. Eu fui assistir Kimetsu no Yaba de novo e eu notei uma leve semelhança que o Kimetsu do Yaba copiou Jojo na cara duro. Tem a respiração lá do fogo, né? A p*** da respiração que os caras fazem lá. É a mesma coisa que os caras do Jojo fazem, que é a respiração do Ramon. E o Jojo é mais antigo que o Kimetsu no Yaba, então... O cara copiou, f***-se. O Jojo é mais perfeito que não existe. Tem um cara aqui, mano. Eu vi você, meu nobre. Ok. Esse cara é muito mais artigo que eu, mano. Você já parou pra pensar que você tá pensando parado? Não, mano. Uma coisa de gay isso aí, mano. Nunca gostei de anime? Cada um com o seu gosto, né, mano? Tem gente que não gosta de desenho, nem anime. É igual você não gostar de novela, mano. Você não gosta de novela, mas sua avó gosta, sua tia gosta. Vamos ver se vai dar certo. De eu criar meu grupo de youtubers. Vai ser totalmente do zero, né, mano? Foda. Eu não vou chamar nenhum criador que é famoso. Só se você quiser entrar. Ser uns pessoal meus amigos, mano. É ranqueada, é. Ranqued, mano. Ai, ai. Nossa, quase morri. O cara tem lança, mano. Tô horrível de lança. Vou puxar esse maluco. Vem, mano. Vem em mim, vem em mim. Ô, vem, otário. O cara vem mó na esperança de me matar. Sai daí. Tá maluco, velho. Caralho, eu sou um deus no lança, mano. Como que pode um deus estar vivo entre humanos? Pô, é de mato, mano. Vai usar mato com a tua mãe, vagabundo. O cara colocou mato na minha frente. O cara ficou todo desesperado colocando mato, mano. Mal sabe que o pai aqui não precisa de mira padrão, não, mano. Ó, o cara lá embaixo. Pá, caralho. Nossa, entrou pra escola, ele. Esse cara tá correndo de quê, mano? Tá colocando um monte de gelo ali. O cara colocou um monte de gelo ali, mano. Ah, ele tá ali, ó. Onde esse cara tá, velho? Eu sou um deus, né, mano? Pelo amor de deus, né? O que que aconteceu, mano? O que que aconteceu? Eu sou um deus, criatura ridícula. Vamos lá, Arthurzera. Chama, chama na teta. Não morre. Eu morri. Tem um cara com armado aqui na... Ai, meu Deus, Arthur. Ih, já tem cara de teta. Cara, vem ver lá. Eita. Meu Deus, vem a preciosa, Arthur. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tem moeda? Vou te rever, vou te rever, vou te rever. Humilde. Humilde, humilde, humilde. Nossa, duas barras, gente, velho. Tem um. Deitou aonde? Finalizei, tá lá, tem outro. Aonde, aonde? Finalizou? Finalizei, mas tem outro. Ah, tô vendo, tô vendo. Correndo aqui, nem bateu. Matei os dois. Mateu os dois? Isso que acontece quando eu volto pro game. Mateu os dois? Matei. Fica lá em cima, mano. Acabei de ver o maluco, velho. Deitei, deitei, deitei. Vamos. Aqui, o cara... Ai, ai, tá comigo. Vamos, tô contigo. Matou? Tá correndo. Se ele sair, ele toma. Tá correndo que nem peru. Ele tá na casa ainda, cuidado. Tá gulugulu. É isso. É gulugulu. Já vi, já vi, já vi, já vi. Vai tomar. Tomou. Nossa, por que que meu sniper não atirou? Só atirou uma vez. Deitei. Tô muito largado, velho. Tá correndo. Ah, eu vou relogar, eu vou relogar. Na moral, sem chance, sem chance, eu vou ter que sair do jogo e voltar de novo. Mas até aqui tá de boa, é o jogo. É, aqui também. Tá muito ruim. Mano, eu não consigo dar dois na hipada, velho. Matei um. Manei na casa. 112, que tá perto de... Deitei outro, deitei outro. Tá, 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 aposta. Eu não tô conseguindo dar dobo-snipe, mano. Ó, vou matar. Matei, matei, matei. Tem cara na casa aérea. Direita, direita. Porra, porra. Vem, vem, vem. Nossa, meu molador tá bugando demais, velho. Matei, roubei aqui o dele. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Já vi, já vi. Boa. Eu tava deitei. Mano, eu tô com tudo bom mesmo. Ah, eu deitei e tem vídeo de dano também. Não. Destrói o jogo, destrói o jogo, destrói o jogo. Matei os dois. Oi, Yuri. Nós em um, nós em um. A gente tá lagadão, velho. Vou quebrar o jogo. Quebrei. Matei, matei, matei. Caraca, a gente é muito bom, Arthur. Não dá, mano. A gente ganhou todo lagado, velho. Bugado, minha net. Bugou foi tudo aqui. E aí, gente.